Muitas pessoas estão reunidas com as famílias e alguns locais, né? Apesar do feriado, né? Algumas coisas ficam aberto, outras não, né? E nesta sexta-feira, por isso a gente vai trazer aí algumas informações, vamos direto, né? Pro centro da cidade, o Sidney Cardoso vai conversar com a gente, tá aí o Sidney. Sidney, tudo bem com você? Seja bem-vindo, Sidney. Tá hoje aí trazendo as informações no nosso link ao vivo. Como é que tá a movimentação nesta sexta-feira santa aqui em Translagoa, Sidney? Bom dia, meu amigo. Olá, Albert. Bom dia. Bom dia, Mari. Bom dia a todos que estão acompanhando a nossa programação. A movimentação aqui tá naquele clima de Páscoa, já podemos ver algumas programações aqui na praça sendo organizadas, aquele clima pra quem comemora essa data tão especial, principalmente para os cristãos e para os católicos, né? É uma data muito importante. A gente tá dando uma olhada aqui na movimentação no comércio, tá um pouco calmo, a maioria das lojas estão fechadas nesse dia. Outras estão abertas e devem permanecer até o início da tarde abertas. Sobre o comércio no geral, lembrando que os órgãos públicos já estão fechados desde ontem, devido ao ponto facultativo, né? E aí devem voltar aos trabalhos, devem não, voltarão aos trabalhos na segunda-feira. Sobre as agências bancárias, Correios, também estão fechados e devem voltar na segunda-feira a partir das sete horas da manhã. Em relação aos supermercados, os principais supermercados estão abertos hoje e funcionam até às sete horas da noite. Na área da saúde, os postos, as unidades da família estão fechados e devem retornar os trabalhos a partir das sete horas na segunda-feira. E agora, para quem quer curtir um pouco aí o lazer nesse dia, nesse final de semana, o Bonearo Municipal está aberto, está funcionando com entrada gratuita para a população e vai funcionar aí para toda a população que quer curtir com a família. Outra opção de lazer também é a nossa feira central aqui de Três Lagoas, que para quem quer curtir, comer aquele pastelzinho, aquela garapa, curtir com a família, uma música ao vivo, é uma ótima opção também de lazer aqui em Três Lagoas. Então, são essas informações, Albert e Mari. Legal, Sidney. Já já o Sidney está voltando, viu? Trazendo mais informações. O Sidney, que está agora nesse momento aqui no centro da cidade, a gente já vê aqui algumas nuvens, né? O tempo está até gostoso, né, Sidney? Está agradável, né? Feira, a feira, a feira funciona hoje, Sidney? A feira vai estar funcionando hoje no finalzinho da tarde? Foi o que você disse aí? Sim, isso mesmo. Reforçando que a feira está funcionando hoje e vai funcionar a partir das cinco da... e vai até às dez horas da noite, com aquela programação gostosa ali, música ao vivo, e com várias opções de comidas típicas aqui da região para a população. Entretenimento tem, viu? Então a gente tem aí a feira, né, que vai estar aberta daqui a pouquinho, e o nosso balneário também, que vai estar aberto aí para a população. Obrigado, Sidney. Daqui a pouco o Sidney volta trazendo mais informações aqui de Três Lagoas.